Tá lá embaixo Eu vou morrer nessa troca, com certeza Fala rapaziada, HeavyNario trazendo mais um vídeo pra vocês Estamos de volta com o Bright Cloud Games Lembrando que eu estou na máquina americana E hoje a gente vai estar testando o Fortnite Pra ver como é que ele se sai em jogos multiplayer Jogos que exigem mais Uma latência menor Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço a você, deixe seu like Se inscreve no canal e ativa as notificações também Pra não perder nenhum vídeo novo no canal Eu garanto que você não vai se arrepender do meu conteúdo Eu estou sempre trazendo lançamentos Cloud Games, novidade do mundo dos jogos Promoções, enfim, tem de tudo um pouco Relacionado a jogos no canal, então se inscreve Não esquece, e entra no servidor Discord O link vai estar na descrição, você pode estar marcando Pra jogar com os outros membros aqui do canal Tirar suas dúvidas e etc E agora sim, vamos continuar com o vídeo Bom rapaziada, eu estou aqui dentro do Fortnite Lembrando que eu estou usando uma conta secundária minha Não é minha conta principal da Epic Vamos aqui no menu Vamos aqui em configurações Tá tudo acho que no alto, se eu não me engano Só as sombras que eu desliguei, ó Tá em 60 FPS, já vi por padrão Tá tudo no alto, só as sombras que estão desligadas Porque eu não gosto de jogar muito com sombra Jogos competitivos, rapaziada Não foca nos gráficos Foca na jogabilidade, né Quanto mais FPS melhor Mas também acima de 60 não é tão necessário assim Lógico que se você tá jogando a 60 e tá dando mais queda Aí, né, quanto mais melhor Mas se tiver a 60 cravada já tá ótimo Pra qualquer jogo de FPS Enfim Esse FPS tá ativado Pra vocês poderem ver aí conforme eu for jogando E tá aí janela Janela em tela cheia, né Não dá pra botar full screen por causa da minha resolução Nunca pare essa resolução certa aí no Fortnite, enfim Então vamos iniciar uma partida aqui Ah, lembrando também, já esquecendo Tá no servidor Norte América Leste Ou seja, Estados Unidos Por que eu tô no servidor dos Estados Unidos? Porque a máquina tá nos Estados Unidos O servidor da máquina é nos Estados Unidos Então não adianta botar o servidor brasileiro Que aí meu ping vai aumentar, entendeu Eu tenho que jogar no servidor que tá a máquina Localizada a máquina Então vamos clicar aqui em jogar Já estamos no jogo É normal se der alguma mais lagadinha no início Mas não tá lagadinha não É porque normalmente sempre No início da partida Como o mapa tá carregando Dá uma estravadinha Mas até que tá de boa Espero que o som do jogo não esteja tão alto pra vocês Porque pra mim tá estourando E olha que eu abaixei ainda Mesmo assim continuar alto Sempre que os efeitos sonoros do Fortnite São tão altos Mas tô com medo de abaixar demais E ficar muito baixo, né Vamos lá Provavelmente eu vou pinar muito nessa partida Esqueci de mostrar também Acho que é uma boa Meu ping aqui ó No parsec Eu tô usando pelo parsec Tá em 114 Vocês estão vendo lá em network Deixa eu tirar aqui A hard button Pronto Vamos cair ali onde eu marquei Vamos lá Até agora eu tô sentindo o input lag bem de boa Como eu disse Igual no vídeo do Resident Evil Se você não viu É bom que você assista Eu gravei o primeiro vídeo aqui Testando essa máquina Foi o Resident Evil 3 E lá já tava tipo super suave Aqui a mesma coisa Eu mexo o mouse e tá respondendo muito bem Mesmo o servidor americano Da máquina Ah, eu não era pra cair aqui Aqui tem essas naves chatas Dei mole Provavelmente eu vou errar muita bala Mas enfim Normal, né Enquanto não chegar meu mousepad de novo Eu vou continuar Eu vou continuar jogando mal a beça, né Eu já jogo mal Mas sem meu mousepad decente Aí complica mais ainda E o correio não entrega, cara Ele vai fazer duas semanas O negócio tá vindo de nárnia Opa, isso aqui é Do evento, né Tô ouvindo um barulho de Cara, a acessibilidade tá alta Meu Deus Eu consegui morrer em incríveis Um minuto de jogo Ai meu Deus do céu O que eu fiz? Vamos começar outra partida, vai Já tamo iniciando outra partida aqui Pô, pior que quando eu não tava gravando Eu venci duas partidas seguidas Aí é só botar pra gravar, mano Eu morro em um minuto Incrível isso O cara que me matou se tá nessa partida Ou pelo menos é um cara com a mesma skin que ele Eu vi pulando ali igualzinho Vamos ver se eu tento não morrer em um minuto agora Boa aqui em cima Puta, sem madeira, cara Vamos ver, vamos ver Opa, mini post Vamos lá, vamos lá Vamos pra cá E aí Pesce na maioria das vezes ele tá cravado, né Caraca, que que foi isso? Ah, é lobo, velho Acho que era alguém que tava quebrando a árvore Não, 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 lobo Sai daqui, sai daqui meu deus é a vaga 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 agora também to esbarrando com ninguém aí é sem graça aí bala pra cá essa direção a direção que tá tendo as balas pra cá não é pra cá pra cá naquele casar casarão ali a clube ainda tá atrás de mim é bagulho é existente tem um baúzinho cara que ainda tá atrás de mim mano e não não para não bicho vai parar não também que eu dei um olhazinho nele maroto aqui que esse aqui é metralhadora que você percebe não me interessa não cadê o cara também ali e a lobo caraca já tá difícil para mim mirar com esse mousepad ainda bem me dá dano e aí tá a troca de arma sai lobo do cacete a mano lobo me matar cara aí eu fui sem bala por cima do da beck é bote pelo visto mas capaz de morrer assim mesmo eu vou morrer para um bote troca para fazer vai outra sem bala mano eu morri para um bote jesus amado cara que será que se eu construí ele me persegue ainda jesus eu consigo jogar jogo de tiro não mano eu vou carregar essas boas de arma botezinho fácil de matar eu tomando bala eu consigo chegar lá sem esse lobo me atasar no juízo eu acho que eu vou morrer o que é isso aqui opa essa shot que eu preciso ai lobo já tá aqui já eu nem vi o que eu joguei fora desde que não seja minha mini post tá tranquilo caraca mano porque que o lobo te persegue infinitamente será que é difícil matar ele podia ter matado já essa porra também ah mano é moleza é que tem uns botes nesse jogo que meu deus para matar ah aquela pinhata velho ainda bem que ele me deu carne foi até boa ah ela vazou não vazou vazou ah tinha alguém tirando nela puta que pariu o cara já me viu cadê ele? ele passou ali pulando ela tá lá embaixo eu vou morrer nessa troca com certeza já era não vou morrer nada também porque o cara tava super miado eu vou usar essa potinho aqui espera que ninguém me acerte vamos seguir isso aqui dá pra recuperar a vida, não dá? ótimo vamos pra safe acho que o cara tava dando tiro ah é nessa direção mesmo vou precisar organizar essas armas depois os caras tão pra onde? ah mano eu fiquei na dúvida se era um cara mesmo não tá no mesmo sem ataque foi impressão minha eu achei que aquele bagulho no chão era um inimigo velho tô muito cego ah o que é isso? como é que eu errei essas balas? o atalho mano por que que esse cara tá pulando assim? igual a gazela vou ir por aqui porra, aleluia acertou uma bala nele recarrega, recarrega esse é bote? o que que foi isso? por que que a parte de vida dele tava estranha assim? caraca nossa, esqueci da safe o que que eu faço? pega só isso aqui e vambora não, eu joguei minha shot chega fora deixa que ela possa postão pra lá ainda bem que a safe tá perto caraca velho que gameplay feia mas enfim vocês tão vendo como é que tá funcionando o sistema isso que importa não tô aqui pra fazer gameplay elevada não quem sabe quando chegar no mousepad pior que eu tenho vontade de treinar só pra eu ficar bom nesse jogo velho mas a preguiça é complicado tem todo jogo pra jogar consegui pra dentro da safe 17 players ah meu ta porra foi essa mano? alguém de nave que ramessa aqui caraca prefiro do que essa pesada aqui e vem que ela só tá com dano bruto né velho essa safe pesada ali mas acho que as cara é melhor mais interessante cadê aquele? quem que deu aquele tiro de energia do nada velho? o FPS tá cravado né? eu não sei eu só vou ver na edição tipo no momento de troca de tiro quanto é que se ele cai muito ou algo do tipo até agora pra mim toda vez que eu olho ele tá cravadão as vezes eu tenho um leve bugzinho de tela mas eu desconfio que seja é muito raro mas acontece ao invés de dar tipo um a tela dá uma piscada as vezes que é por causa do parsec ou do meu monitor que meu monitor ele sei lá meu monitor é meio antigo esse monitor aqui aí eu acho que ele não não corresponde a ei caraca a velocidade de 60 FPS não ele é 59 ponto alguma coisa não sei porque em vez de botarem logo ai caraca esqueci que a zona tá vindo velho eu já ia pegar um baúzinho ali vaza 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 humm esse cara tá trocando tiro lá tem um lobo atacando alguém pior que no meio das no meio da nossa mano olha isso e o dano tá alto eu vou morrer vou morrer pra safe ah mano porra que ódio será que o cara ainda tá aqui? tá nada já vazou pô pior que o bagulho tá longe demais ai não vai dar pra mim eu não tenho nada de cura de vida só tenho shield se tivesse com um magic kit acredito que eu vou perder assim mano caraca lobo agora ferrou mesmo o lobo já me deu um dano já não tenho chance de sobreviver depois desse dano do lobo reduziu pra zero a minha chance pô ia ficar bonito se eu vencer essa partida no vídeo que ódio nego me atirando ainda pra essa minha ó é o cara que tá tirando o lobo ali ai se chegar lá velho desce essa bagulha aqui rapidão vai vai dá não dá não esse carro aqui anda 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 vai quebra isso aqui quebra isso aqui vai vaza 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 2 segundos de área que desgraça ah tá bom acho que deu pra vocês verem como é que tá funcionando aí dá pra jogar tranquilo em qualquer jogo multiplayer eu vou ver não garanto mas eu vou ver se eu testo Warzone no próximo vídeo mas enfim Warzone é complicado de rodar galera em qualquer VM em qualquer coisa é muito difícil de fazer ele rodar bem já é difícil de fazer ele rodar bem no PC normal imagina numa máquina virtual mas enfim eu vou ver se eu testo se ficar legal eu gravo o vídeo então é isso pra você ter curtido esse vídeo deixa o like não esquece se inscreve no canal e ativa as notificações também pra não perder nenhum vídeo novo e entra no servidor do Discord o link vai estar na descrição então é isso falou e até a próxima tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma